A CIDADE NO BRASIL Boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem conosco. Meu carinho especial aos colegas que estão aqui. Esta é a nossa terceira mesa e último painel do dia. E diante do que ouvimos na primeira e na segunda, e diante da delicada situação que temos enfrentado aqui no Brasil, vamos debater um pouco e conhecer um pouco melhor algumas propostas de desenvolvimento do audiovisual no Estado. Está conosco o Jefferson Brunda Silva, que é um parceiro realizador conosco como curador da Mostra de Filmes Universitários, representando o Macumba Lab. A Carla Rabello, que participa conosco pelo Forcine Sul. O Rogério Rodrigues, que participa conosco, representando o Colegiado Setorial do Audiovisual do Rio Grande do Sul. O Beto Rodrigues, representando a Fundacine. O Guilherme Pacheco, representando a PTC, a BDRS. O Diego Tafarel, representando o SIAV. E o Zeca Brito, diretor do IECIN. Contando com a participação da parceira Letéia Selonk para coordenar esse debate. Então, espero que vocês todos fiquem muito à vontade e que nós tenhamos ótimos momentos aqui. Obrigada, Gisele. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Meu nome é Letéia Selonk, sou produtora audiovisual, professora universitária. Atualmente, sou presidenta do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, o Forcine. E hoje, então, na programação do Gramado Filme Marketing, nós criamos uma dinâmica. Essas lideranças do audiovisual, elas vão ter em torno de 5 minutos para apresentar as visões advindas dos seus coletivos, dos seus pares, justamente para reunir, fortalecer e demonstrar, então, em um breve painel, a diversidade de vozes, pontos de vista e, especialmente, demonstrar a articulação política que o audiovisual do Rio Grande do Sul possui. Primeiramente, eu passo a palavra, então, para Jefferson Silva. Ele está aqui representando o coletivo Macumba Lab. Jefferson, é com você. Obrigado, Letéia. Obrigado por me receberem nesse espaço de diálogo sobre como é importante movimentar e preservar o material audiovisual de produtores no Estado. Eu entendo que, para a gente falar sobre o futuro do audiovisual, a gente precisa entender muito bem o nosso atual Estado e muito do que já passamos. Entender as lutas dos pioneiros em estabelecer, com ou sem apoio público, o que consolidou a produção do cinema no Rio Grande do Sul. O Macumba Lab, coletivo que eu aqui represento como membro, é formado por jovens produtores, diretores, roteiristas, entre outros. Todas as pessoas pretas que se empenham em fortalecer os laços entre profissionais que, muitas vezes, foram postos em segundo plano pelo mercado audiovisual em um racismo velado, importado, talvez, como vinho fino. Hoje, nos escrevemos o futuro reimaginando o passado. Recentemente, o coletivo Macumba, junto à Reina Produções, produziu um curso voltado para pessoas pretas e periféricas, o curso de cinema documental Odilon Lopes, que contou com mais de 200 horas-aula, e a fim de profissionalizar essas pessoas. Preservar a memória do Odilon e transformar nossos ensinamentos em filme é ter a responsabilidade de resgatar o passado e sustentar o presente, pensando no futuro inclusivo. A produção reuniu um grupo de mais de 50 profissionais, sendo 98% negros, com o objetivo de manter viva a memória de Odilon e homenageá-lo da melhor forma possível, ou seja, formando e possibilitando um espaço para os profissionais negros, que, muitas vezes, vêm as portas do mercado fechado para eles. E é muito difícil, para não falar em possível, me posicionar em uma mesa de debate sobre o futuro do cinema e não trazer o questionamento racial. Quanto por cento das equipes são pessoas pretas, 15%, 25%, quanto isso reflete do nosso senso étnico-racial nacional? Quanto isso está presente nas universidades, já que pública somente o curso da Universidade Federal de Pelotas oferece um curso de produção audiovisual? Quando a gente pensa em propostas para impulsionar o audiovisual no Estado, me vem à cabeça o caso bem recente da Cinemateca Nacional, que no início da gestão desse desgoverno, os funcionários foram demitidos. Quantas milhares de rolos de filme, quantos registros únicos, quantas memórias, às vezes dedicações de uma vida, se foram? Será que foi esse futuro projetado para um espaço que deveria preservar? Ou será que foi esse o futuro pensado pelos autores para suas obras? A Cinemateca acabou sendo alvo porque ela depende de uma atividade permanente, porque ela é um órgão de preservação. Como preservar o filme sob a guarda de um Estado que acredita estar diante de uma cultura de marxismo, quando o Estado é sujeito a esse tipo de oscilações a cada quatro anos? A gente não pode confundir as coisas e imaginar que não devemos ter incentivos e progressos rápidos, mas não podemos abandonar a história. O Macumba acredita muito que políticas de inclusão social e educação são as medidas mais efetivas para promover um cinema igualitário e democrático. Isso inclui manter segurança e justa a história do cinema nacional e do cinema gaúcho. Se vamos falar sobre o futuro do audiovisual, sobre o viés socializado, é impossível que a gente não leve em conta também a violência e genocídio em curso contra a população preta desse país. Antes de tudo, precisamos estar vivos. É uma realidade e essa realidade nós não queremos preservar. Boa tarde. Jefferson, obrigada pela tua participação. Passamos a palavra agora para a Carla Rabelo, que representa aqui na mesa o Forcine, o Forcine Sul. Ela é professora adjunta de bacharelada em produção e política cultural da Universidade Federal do FAMPA. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu quero primeiramente agradecer ao Festival de Cinema de Gramado e agradecer a Letéia Selonque e a equipe diretiva do Forcine em nome da Tainá Xavier que me fizeram o convite para estar aqui hoje representando o nosso estimado Fórum Brasileiro de Cinema e Audiovisual, de ensino de cinema e audiovisual em sua representação sul. Eu também quero cumprimentar a Gisele pela competente organização e saudar os colegas de mesa. A Patrícia, que ainda não está aqui, mas que a gente esteve junto antes desse debate. O Jefferson, o Rogério, o Beto, o Diego e a Anika, que é que está representada pelo Guilherme. Eu agradeço as trocas que nós fizemos antes, em semanas anteriores. Eu acho que estar aqui hoje representa também contar que nós tivemos encontros, que nós estivemos juntos conversando. Então, foram momentos muito aprazíveis e eu queria destacar isso. E espero que continuemos nos encontrando, trocando e principalmente nos fortalecendo, que eu acho que essa é a principal demanda para os tempos que estamos. Eu, como só tenho cinco minutos de fala, eu preferi redirir um texto para não me alongar demais e me manter dentro do tempo, respeitando também o tempo dos colegas que vão vir depois. Então, é um texto que eu fiz há alguns dias sobre o Forcine, como o Forcine nos impulsiona de sul ao norte e como eles, como essa instituição, esse espaço nos faz continuar, apesar de tudo, a pensar sobre os rumos do audiovisual brasileiro e do audiovisual gaúcho. Então, o Forcine foi criado, no início dos anos 2000, com o Greg que representa profissionais e instituições dedicadas ao ensino de cinema e audiovisual. o fórum que tem uma força fundante de mulheres inspiradoras por suas largas trajetórias e eu trago isso com destaque nessa minha fala, que tem muitas mulheres que estão por trás disso e eu queria, ao longo desse tempo que eu acompanho, destacar. Elas têm feito o Forcine se movimentar bastante em prol da discussão e da execução de pautas sobre o ensino do audiovisual e sua constante atualização. Por meio de diretrizes específicas de congressos anuais e de redes de docentes das áreas de produção, crítica e análise fílmica, direção e realização, fotografia, montagem, roteiro, escolas livres, o Forcine historiciza, reinventa e propõe caminhos para renovar as energias das nossas salas de aula, dos sets e das demais geografias audiovisuais possíveis. Os espaços, os pertencimentos podem fazer mais sentido quando reinventados e é isso que acreditamos que os estudantes e egressos possam ser mais além do que profissionais entendedores das regras de mercado que eles possam que eles sejam os que mudam o mercado os que recriam novas condutas e novas sociabilidades para fazer o cinema para fazer a realização audiovisual. O fórum é também um espaço de permanente luta pelo ensino do audiovisual brasileiro e não se furta em manifestar-se contrário ao projeto político antidemocrático de aniquilamento das políticas públicas para o cinema, para a cultura, para a ciência, para a educação, para a universidade pública e todos os demais setores. Então, num passado não muito longínquo, nós vivenciamos com o Forcine importantes e frutíferas interlocuções com agentes e instituições públicas do setor audiovisual como, por exemplo, o extinto Ministério da Cultura, a Sávia, a Ancine, que proporcionaram algumas construções progressistas importantes, demonstrando que quando há vontade política, há algum crescimento, há puljança democrática. O Forcine entende que professores, alunos, técnicos e escolas de audiovisual não estão à disposição de qualquer negociação com o encolhimento do setor e com o encolhimento do Brasil. As políticas universitárias, o orçamento, a pesquisa, o ensino, a extensão, a memória, são elementos cruciais para as nossas universidades e escolas e não podem ser relegados ao abandono estratégico que quer queimar nosso país inteiro como um plano estruturado de destruição. Eu gostaria de dizer também que nos mais de 5.500 municípios brasileiros e nos quase 500 municípios do Rio Grande do Sul Profundo existe alguém aprendendo algo sobre audiovisual de alguma forma e que o futuro pretende recriar e seria que o ensino do audiovisual e sua indissociabilidade entre a teoria e a prática fosse uma meta sistemática de incorporação aos currículos das escolas federais, estaduais, municipais e tantas outras. Mas ao contrário de avançarmos em pautas como essa, estamos tendo que apagar incêndios literalmente. Portanto, seguindo o caminho de que a saída está nas conexões como essa aqui, na união, no coletivo, nas redes capilarizadas, profundas e fortalecidas, buscamos inspiração por meio de encontros como esse dentro do Festival de Cinema de Gramado, historicamente demarcado pela resistência e promoção do cinema brasileiro e do cinema gaúcho e a partir desse estarmos juntos é que o Forcine também se fortalece aqui no Rio Grande do Sul e demais estados do Brasil. e continuo avante reivindicando pautas como políticas nacionais, diversidades, pedagogias e internacionalização. Pautas que, na verdade, são eixos de atuação que delimitam ações para que o espaço, os espaços de ensino do audiovisual sejam permeados pela diversidade cultural, pela diversidade de pensamento e pela diversidade da democracia que representa. Por meio de pesquisas, o Forcine tem escutado suas bases, das periferias aos grandes centros, de baixo para cima, de sul a norte, de Jaguarão e Pelotas a Belém do Pará, onde houver um docente lecionando cinema, onde houver um estudante interessado em audiovisual, nossa luta e nossa existência no Forcine e, consequentemente, no Forcine Sul continuarão sempre vivas. muito obrigada. Essa foi Carla Rabelo representando o Forcine Sul. Muito obrigada, Carla. Agora, quem fica com a palavra é o Rogério Rodrigues, que é realizador e membro titular do Colegiado Setorial do Audiovisual do Rio Grande do Sul. Obrigado, Luteia. Boa tarde aos colegas e a todas as pessoas que nos assistem. Quero agradecer e parabenizar a Gisele Hilt e todas as pessoas da equipe Conexões Gramado Filmarket pela resistência e por promoverem encontros como esse, do qual me sinto muito feliz e honrado de dialogar. Muito obrigado. E que maravilha a gente abrir o painel com a fala do Jefferson. Achei super forte isso e, na sequência, ouvi a Carla com esses olhares de luta, mas, principalmente, falando coisas que nos abraçam de esperança nesse momento. Agradeço muito a fala dos dois e que bom estar com todos os colegas demais aí presentes. Quero salientar que, nesse ano, os colegiados setoriais de cultura, criados em 2011, estão completando dez anos. Esse é outro fator muito forte, simbólico. Os colegiados têm por finalidade debater e propor políticas públicas para o Estado. E, mesmo formado por dois terços de representantes eleitos da sociedade civil, os colegiados fazem parte da Secretaria de Estado da Cultura. Então, eles podem e devem ser fundamentais na construção democrática das políticas públicas. E é por essa lógica que o nosso colegiado tem procurado ampliar a sua representatividade, convidando realizadores singulares, especialmente de fora da capital, para participar das reuniões e também fazerem parte do pleno. Nós também estamos buscando trabalhar mais próximo de todos os órgãos da Secretaria de Estado da Cultura, na intenção de sermos ouvidos enquanto colegiados, uma busca constante de espaço real e de contribuição. Acho que, nesse sentido, o protagonismo do Zeca frente ao Iessine tem sido um fator decisivo, trazendo conquistas e realizações significativas em um momento que o setor necessita tanto de acolhimento. Acredito que, mais do que nunca, precisamos conhecer o Rio Grande do Sul com suas diferentes representações sociais. Penso que esse alinhamento das bases seja um encontro fundamental em um momento em que o governo federal se omite como liderança nacional e impõe ações destruidoras na tentativa de mudar ou de anular um plano de diretrizes e metas que foi construído pelo setor audiovisual brasileiro de forma democrática por mais de uma década. Enfim, o mercado audiovisual vive um momento de transição e transformação no mundo todo, beleza? Um momento em que o papel das agências reguladoras torna-se estratégico e fundamental, mas eu acho evidente que ao invés de estar sendo paralisada ou desmontada, a Ancine deveria estar sendo fortalecida e democratizada para esse novo momento. Ainda mais em um país considerado como o nosso, que é um dos maiores mercados consumidores de audiovisual do mundo. Penso também que todas as plataformas de streaming são bem-vindas no Brasil e poderão somar nessa construção. Acredito que temos muito a aprender e realizar de forma conjunta, mas precisamos questionar alguns pontos dessa mudança de mercado, principalmente em relação ao nosso mercado interno e ao momento político em que vivemos. Sem uma regulação construída de forma democrática e por meio do diálogo com todas as representações do setor audiovisual brasileiro, nosso mercado ficará submetido a um modelo dominante, onde correremos o risco da propriedade das obras produzidas aqui pertencerem às grandes plataformas de streaming. a exemplo que já ocorre em países que valorizam a sua cultura e protegem a produção local, precisamos dar visibilidade a toda essa singularidade da produção audiovisual brasileira. É com essa atenção, nesse movimento de conhecermos o Brasil profundo, cuidando também para não corrermos no risco de perder a nossa identidade ou de nos tornarmos um país invisível, que eu faço alguns questionamentos em relação à regulação desse mercado em transformação. Como ficará a obrigatoriedade de investimentos em produção local, qual o espaço e a visibilidade que as obras brasileiras terão dentro das plataformas de streaming nesse novo mercado e qual a contribuição paga por essas plataformas para o desenvolvimento da produção brasileira independente. Como proposições, não tenho dúvida de que precisamos conhecer muito mais do Brasil profundo, precisamos trabalhar o movimento das bases e buscar novos caminhos de produção, mas com o cuidado de sempre mantermos o pensamento e a importância de proteger e preservar a propriedade intelectual brasileira. É isso, gente. Muito obrigado. Rogério, muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o Beto Rodrigues, produtor e presidente da Fundacine. Boa tarde a todas e todos. É muito gratificante estar aqui ver um conjunto de entidades e coletivos participando, intercambiando ideias, participando de uma... Digamos assim, hoje a gente pode falar de forma um pouco comparativa com estados onde a gente está chegando no limiar, limiar de uma transição de época. Não só pelo aspecto político do Brasil, que várias das falas citaram, mas também da maneira como o audiovisual se relaciona com a sua comunidade. A gente não pode falar apenas em espectadores, em público, criar essa impessoalidade, porque as pessoas hoje estão tendo a possibilidade de escolha muito maior que tiveram em décadas anteriores. Então, a gente está num limiar, está vivendo já uma grande transformação. A gente não pode mais falar em futuro, imaginar que isso é algo que vai acontecer daqui a um certo tempo, porque isso já está acontecendo, o futuro já é o presente, está entrelaçado com o presente. Mas, antes de tudo, também queria me apresentar, eu sou Beto Rodrigues, eu sou presidente da Fundação Cinema do Rio Grande do Sul, a Fundacine, também sou coordenador do Fórum Audiovisual Minas Espírito Santo Sul, que congrega os cinco estados, que é uma junção, eu esqueci de ligar o meu cronômico, mas vamos lá, que é uma junção um pouco insólita, mas como o Fundo Setorial do Audiovisual que passou a nortear o fomento audiovisual no Brasil, dividiu os recursos dessa forma, 30% para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e o resto ficava indefinido, a gente batalhou e conseguiu essa cota que juntou os estados de Minas Espírito Santo com os três estados do Sul, então a gente criou uma entidade, porque é uma forma de dialogar politicamente no cenário complicado que a gente vive. E eu queria aproveitar o fim da fala do Rogério, porque eu acho que esse é o tema central hoje, pelo qual eu, há quatro, cinco anos, venho batalhando, porque eu fui duas vezes participante do Conselho Superior de Cinema, que é o órgão máximo de decisão no Brasil, de políticas audiovisuais, assim deveria ser, assim institucionalmente ele está caracterizado, eu estive na gestão 2017, 2018, e fui reconduzido no final do governo por mais dois anos de um conselho que praticamente não se reuniu nesse novo governo. teve duas reuniões que duraram duas horas e como eu fiquei de suplente no segundo mandato, só era um suplente do Márcio Fracaroli, dos distribuidores da Paris Film, praticamente não participei. Mas no Conselho, enquanto eu pude participar em 2017, 2018, um dos temas centrais que acabou se tornando o tema central foi exatamente isso que o Rogério falou no final da fala dele, que são as plataformas streaming, esse novo formato, que tu pode consumir o audiovisual em qualquer dispositivo móvel, isso não só passou a ter uma, digamos assim, uma ascendência sobre o mercado, como ele vem absorvendo alguns segmentos que antes, digamos, há dez anos atrás a gente previa a trajetória de um filme, que é um dos produtos audiovisuais, que ele começava na sala de cinema, ele tinha um tempo fixo nas salas, um holdback de pelo menos quatro meses até ir para o home video, do home video, pelo menos dois meses até chegar a uma TV por assinatura e a TV aberta só era prevista um ano e meio depois do filme ser lançado em salas, né? Essa reserva que havia para cada segmento de mercado, ela praticamente se dissolveu, as plataformas de streaming estão absorvendo o mercado da TV por assinatura, a gente não pode dizer que eles estão absorvendo o público das salas de cinema porque com a pandemia a gente não tem como parametrizar isso, as salas tiveram fechadas, a maior parte dos países por muitos meses e reabrem de forma tímida e voltaram a fechar em alguns casos, então, mesmo não podendo parametrizar isso, é certo que vai impactar brutalmente também o mercado de salas, a acessibilidade das grandes telas de TV, então, o streaming já é a realidade e é o único setor não regulado hoje no Brasil. Rapidamente, a gente tem a primeira lei, a primeira grande lei de regulação da nova época após a extinção da Embrafilm em 1990, tem a lei 8685 em 1993, que é a lei do audiovisual, depois a gente tem a MP 2228, que foi a MP que criou a Ancine, que foi gestada aqui em Porto Alegre, no terceiro Congresso Brasileiro de Cinema em 2000, cinco anos depois, se dando conta que a lei do audiovisual já não conseguia suprir a necessidade de crescimento do audiovisual brasileiro, dentro da Ancine foi gestado o Fundo Setorial do Audiovisual, que foi a lei 11.437, de dezembro de 2006, e depois, cinco anos depois, a gente teve a lei 12.485, que é a lei que criou o CEAC, o Serviço de Acesso Condicionado, que criou uma cota de participação do produto brasileiro nas TVs por assinatura. Isso criou um boom audiovisual gigantesco, um crescimento exponencial. Há 15 anos atrás, a gente não via série brasileira, a não ser aquelas que eram produzidas pelas equipes dos próprios canais, não tinha série brasileira independente nos canais. E hoje, digamos, se a gente considerar que está parada há dois anos a Ancine engessada, asfixiada, mas até 2018, eu acredito que havia mais de 100 séries brasileiras em diferentes canais oferecidos no Brasil. Então, é urgente, mais do que a gente constatar isso e fazer uma crítica, uma crítica que não abre mão do diálogo. A gente procura constantemente o Fórum das Entidades, o diálogo com a Agência Nacional de Cinema. A gente não está como profissionais do audiovisual apenas para fazer oposição como cidadão, porque certamente a gente é extremamente crítico ao que está acontecendo, mas a gente propõe o diálogo. Esse diálogo que é com várias esferas, com o Congresso Brasileiro, com o TCU, com o Ministério Público, para regular o video on demand com garantia de cota. Eu vou finalizar em poucos segundos, que eu sei que já estou estourando o meu tempo. A União Europeia já se deu conta disso. Portugal, dos que já regularam, tem a menor participação, que é 1% do faturamento das plataformas, tem que ser investido em produção portuguesa. A Alemanha é um número tímido de 2%, mas com o exemplo recente da França, agora de junho, uma normativa que vai obrigar as plataformas a aplicar de 20% a 25% do seu faturamento na produção em produções francesas, de origem francesa ou europeias, a União Europeia toda vai se repaginar. Eu acho que isso é um exemplo. A gente tem que colocar isso no nosso horizonte como pauta principal da nossa batalha das entidades do audiovisual nesse momento. Muito obrigado. Agradeço a sua participação, Beto. Passo a palavra agora para o realizador Diego Tafarel, atual presidente do CIAV. Bom, primeiro, boa tarde. Dizer que eu agradeço muito essa oportunidade de estar participando do Gramado Filmarket. Agradecer a Letéia, a Giza e dizer que todas as falas que ouvi até agora nessas conexões são falas extremamente importantes. A questão do Jefferson me toca bastante porque eu sou muito sensível e eu acho que é preciso a gente ter políticas inclusivas. Não se faz um festival de cinema sem fazer isso. não se faz um filme sem fazer isso. Não deveria se fazer, na verdade, porque hoje em dia as cotas e a participação do povo negro, das mulheres, ainda é pequena no cinema e isso não pode continuar acontecendo. E dizer também que eu sou presidente do CIAV e do interior do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso muda um pouco a lógica dos últimos anos e quando eu aceitei esse convite para ser presidente do CIAV, eu entrei com o intuito, com o intuito de fazer com que as produtoras do interior, as empresas do interior, quem trabalha com cinema no interior estivessem mais próximo do cinema de Porto Alegre, que é hegemônico do Estado, um cinema que praticamente domina o Estado no sentido que tem mais produções, tem mais acesso a editais públicos, tem mais verba. É um momento bem complicado do país e eu acredito que essa mudança contra esse desmonte que está acontecendo pode partir das produtoras pequenas, elas precisam estarem unidas com as grandes produtoras do Estado para a gente conseguir resistir a tudo que está acontecendo. Nesse momento estão destruindo nossa memória, estão queimando nossa Cinemateca, a Cinemateca Capitória de Porto Alegre também corre sérios riscos. Então, se as entidades não estiverem unidas e a gente não pensar no futuro do nosso audiovisual juntos, a gente não vai ter força para seguir em frente e resistir a tudo que está acontecendo. O tema que o Rogério e o Beto trouxeram, eu também considero de extrema importância porque toca em três pontos que são essenciais para mim. A questão do streaming tem que respeitar a identidade do país, tem que respeitar as nossas visões, a gente tem que poder produzir material independente e original sem ser refém das grandes distribuidoras da Google Play, da Netflix, da Amazon. E isso tudo é defender também a condição financeira nossa de trabalhar, de fazer cinema, de produzir, de fazer séries. Então, a gente tem que estar muito preocupado com esse tema do Rogério e que o Beto trouxeram, porque se a gente não fizer isso, logo, logo, a gente vai ser engolido e a gente vai perder. Então, eu quero parabenizar muito o Festival do Cinema de Gramado, Gramado Filmarte, eu sei que a Gita está trabalhando há muito tempo para realizar esse encontro, a Aleteia, e dizer que eu estou muito feliz até agora de estar com os colegas, de estar com o Jefferson, de estar com a Carla, de estar com o Rogério, infelizmente a Nica não pôde estar com a gente, está com o Beto, está com o Guilherme, está com todos vocês, eu estou muito feliz e dizer que também estou contente que o Zeca vai entrar nessa conversa hoje com a gente, porque ele representa o poder público e tenho certeza que ele está pensando no cinema gaúcho com muito carinho, porque ele é um produtor também e tenho certeza que ele vai conseguir trabalhar do nosso lado para fazer com que a gente tenha políticas públicas que sejam cada vez mais inclusivas e que alcancem quem precisa, seja no interior do Estado, seja na capital, seja onde for e seja qualquer pessoa. Espero que a gente possa trabalhar nesse sentido. Gente, muito obrigado e espero que a gente tenha um grande evento e a gente vai estar unido e eu acho que a gente vai conseguir dar grandes passos nos próximos anos. Agradeço a tua participação, Diego, e passo a palavra então para o realizador e representante da APTC, Guilherme Pacheco. Boa tarde a todos, sou o Guilherme, primeiramente agradecer a oportunidade, o convite para a APTC de estar aqui, infelizmente a presidente, a Nicole, não pôde estar presente com a gente, ela se encontra numa situação atual de Covid em que ela não pôde comparecer e por ser muito em cima da hora os outros presidentes também não estiveram disponíveis, então eu como primeiro secretário estou aqui representando a instituição. A APTC, RS, Associação Profissional de Técnicos Cinematográficos do Rio Grande do Sul e é uma associação profissional de técnicos que conta com mais de 500 profissionais ao longo de sua história, tendo mais de 100 deles passados pela diretoria. a associação foi fundada em 1985, contando atualmente com mais de 35 anos. Eu escrevi um pequeno texto também para não me estender tanto e como foi bem em cima da hora, deu trentado aqui para acabar não me perdendo. Enfim, a APTC se faz responsável pelo desenvolvimento de políticas públicas no audiovisual em âmbito municipal, estadual e nacional, tanto em questão da elaboração de novas políticas quanto em manutenção de políticas já existentes, utilizando a consulta e o debate com sua pluralidade de associados em reuniões semanais como guia e aconselhadora no desenvolvimento dessas políticas. A APTC reforça, pelos momentos de incerteza e diante das diárias tentativas de desmanche do setor projetadas pela atual gestão do governo federal, a necessidade da união do setor nessa luta aparentemente incessante de resistência. Por isso, pela atual gestão, por isso, a atual gestão de associados conta com sua diretoria com profissionais de cidades do interior do estado tendo seu olhar voltado para a união dos profissionais além do eixo da capital e, portanto, traz em suas pausas recentes o auxílio também no desenvolvimento dos conselhos municipais de cultura em desenvolvimento pelo estado. No último sábado, dia 7, a APTC também, em conjunto com demais instituições representativas do setor, realizou um ato em defesa da Cinemateca Brasileira, reforçando a necessidade de darmos a devida visibilidade para o imenso e proposital descaso tanto com o passado quanto o presente, e futuro do legado audiovisual brasileiro. A APTC em desenvolvimento de políticas públicas, como eu comentei, serve também como guia e reforça a necessidade de diversos aconselhamentos por parte do setor, como, por exemplo, no ano passado, a gente foi responsável pelo desenvolvimento do guia e orientação do setor em questão de gravação da pandemia e, atualmente, a gente está desenvolvendo também o guia para o sistema 3A. A APTC também desenvolveu durante o Festival de Cinema de Gramagem de 2019, o último festival que foi presencial, junto com as outras instituições, o ato contra o governo do Bolsonaro e a favor da democracia e da arte. Em geral, a APTC é uma associação que representa os profissionais individuais e reforça e reforça a sua união na luta. Certo, obrigada pela participação, Guilherme. E agora, quem fala é Zeca Brito, diretor do Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul. Boa noite, boa noite a todos. Obrigado, Aleteia, obrigado, Giza, pelo convite. Eu acho que o panorama trazido pelos colegas me coloca um fardo de responsabilidade grande nas costas e eu tenho muito orgulho de representar os realizadores gaúchos nesse lugar de gestão pública que é passageiro, que acaba o ano que vem, começou em 2019. Num momento, como vocês bem definiram, muito caótico para a realidade do áudio do áudio visual brasileiro. Então, é óbvio dizer isso, mas a gente vive num momento de desmonte geral por parte do governo federal. Isso fica evidente se a gente pensar no que acontecia até o ano, bem ou mal, até o ano de 2018, no que se entendia de fomento através do fundo setorial do audiovisual, onde o Rio Grande do Sul se manteve como terceiro polo de realização de longas metragens. E a gente vai ter um abismo a partir do ano de 2019, que se agrava no ano de 2020, que é esse impacto de recurso que deixa de chegar aqui, de produção que deixou de acontecer e um recurso que por direito é nosso, que é um recurso que vem da própria cadeia audiovisual. A gente sabe que o fundo setorial é abastecido pelo setor e abastecido pelas telecomunicações, que são as empresas que mais lucram com a nossa produção simbólica, num país que não regulamenta o direito autoral dos escritores, dos autores, dos realizadores de audiovisual. Então, isso tudo que foi trazido pelos colegas anteriormente nos revela a realidade do país que a gente enfrenta e faz com que a gente tenha aqui dentro do nosso universo, do nosso território, das nossas possibilidades, enfrentar essa realidade com algumas garantias, tentando entender que aquilo que era de responsabilidade do governo federal precisa ser assumido por alguém. E, como vocês bem fazem e cobram o poder público de assumir essa responsabilidade, eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul está disposto a tentar entender quais são essas lacunas e ver o que é possível de se fazer em termos de resposta de política pública. E é o que a gente tem tentado fazer. E acho que, de 2019 para cá, o Instituto Estadual do Cinema que eu encontrei, ele conseguiu nesse período de crise encontrar um caminho de desenvolvimento. Nós, em 2019, tínhamos um quadro, um organograma, com duas funcionárias de carreira, uma dedicada à Cinemateca Paulo Amorim e outra ao IECINE. Hoje, nós temos cinco funcionários de carreira, nós temos três estagiários, nós não tínhamos nenhuma estagiária em 2019, nós temos oito funcionários terceirizados na Cinemateca Paulo Amorim, que já existiam, já eram terceirizados e que se mantiveram. Mas chama a atenção de pensar o organograma porque não se faz política pública sem equipe, as instituições são pessoas, são pessoas que estão lá dedicando seu tempo, suas horas, e essas pessoas elas precisam de treinamento, de conhecimento, isso se dá através do tempo, dos anos. Então, a importância de se ter um quadro funcional que pratique as ações e as políticas públicas e que a partir de um exemplo prático se tenha uma continuidade e isso se torne uma ação não de gestão, mas de governo, de Estado, uma política de Estado. Acho que o que está em jogo é a soberania cultural brasileira e essa soberania ela começa no nosso território a partir da nossa realidade também. Quando a gente fala em cinema gaúcho, a gente está falando em cinema brasileiro feito neste território. o que é o cinema gaúcho, ele é toda a diversidade da produção simbólica a partir deste território. Mas é importante dizer que se chama cinema gaúcho até para se responsabilizar quando ele não acontece. Se existe um cinema gaúcho quando ele deixa de acontecer, quem é o responsável para que ele aconteça? Então, é uma maneira da gente entender que os territórios também são responsáveis pela produção simbólica. Então, cabe ao Rio Grande do Sul, assim como cabem aos municípios, cabe a Porto Alegre, cabe que é uma cidade que tem uma produção consolidada, também garantir uma mínima produção do território porto-alegrense, uma mínima produção a partir do território pelotense, uma mínima produção ou uma produção saudável, oxigenada dentro de um ambiente que tenha mínimas garantias. E aí, entram questões que dizem respeito, falando-se aqui do interior, e essa ideia de centro e periferia. Eu estou aqui agora, nesse momento, na sala do cinema, do Palácio dos Festivais, estou aqui em Gramado, fisicamente. E acho que isso é simbólico. E aí, se a gente pensar, pô, existe um país com 26 unidades federativas, tem um estado, que é o Rio Grande do Sul, que tem um festival, que é o festival mais importante do Brasil. É o festival mais importante do Brasil, porque é o único que foi feito ininterruptamente há 50 anos. Outros festivais, não tem, nenhum festival brasileiro chegou a 50 edições sem ter uma falha em um ano. Isso diz respeito ao nosso ambiente audiovisual. O festival de Gramado só existe, só chegou aos 50 anos, porque existe uma produção cinematográfica nesse território há mais de 100 anos, porque existe um ambiente de crítica consolidado, que existe um ambiente de produção consolidado. E esse ambiente possibilitou ter o festival mais importante do Brasil. Então, o Rio Grande do Sul é responsável pelo cinema brasileiro? Sim. Se a gente for pensar que a primeira obra de ficção produzida nesse país em 1913, que se tem registro histórico, espero que não tenha se perdido no incêndio, é Os Óculos do Vovô, de Francisco dos Santos, filmado pelo Óculos. Antes, não se tem nenhum registro anterior a uma produção de ficção em território brasileiro. Ou seja, então, o Rio Grande do Sul pode-se dizer que é pioneiro na produção ficcional, na produção narrativa. Assim como a gente tem uma produção documental muito viva, pulsante, estão aí os filmes de longa-metragem no Festival de Gramado nessa edição 49. Então, ter consciência do que somos é muito importante. Então, o Instituto tem um espaço físico que a gente tentou ampliar também, tem três salas de cinema. Em 2019, a sala Eduardo Ritz foi reformada, nós temos um processo de reforma das outras duas salas, espero até o final do ano que vem entregar minha gestão com os três cinemas. Vou conseguir isso, vamos conseguir isso, a secretária Beatriz tem esse compromisso também de a gente entregar os três cinemas digitalizados e DCP, que não são ainda as três salas em som digital, com novas cadeiras, com novas poltronas, com um novo sistema de ar-condicionado, porque é a sala, e tem que falar nisso, porque é o ingresso mais barato do Rio Grande do Sul, é seis reais na meia entrada, e em N situações, se a pessoa justifica a necessidade e comprova que não tem renda suficiente, o ingresso é gratuito. E deveria ser sempre gratuito, no fim de dia, acho que a gente vai conseguir conquistar isso, porque é um espaço público, é uma sala pública. E nós conseguimos também conquistar um espaço no quinto andar, que é um espaço de fazer audiovisual, de exercício, que é o laboratório Odilon Lopes, que eu acho que é uma conquista importante também, acho que o IECINE, nesses 35 anos de história, não tinha um espaço dedicado à formação, e não tinha, na sua política de ação, a ideia de que o audiovisual, ele parte de uma alfabetização, e essa alfabetização, ela precisa chegar à população. Estamos falando de alfabetização audiovisual, e deve ser responsabilidade do Instituto Estadual de Cinema também. vocês acompanharam aqui a palestra da FAT e do Glênio, em 2019, nós criamos um núcleo de pesquisa, informação e memória, então, isso tudo que está acontecendo em âmbito nacional, eu tenho a consciência tranquila que a gente, desde 2019, como assumimos, estamos remando contra essa corrente obscurantista. Então, temos um núcleo de pesquisa, informação e memória, sabíamos em 2019 que tínhamos cerca de 300 longas realizadas no Rio Grande do Sul, hoje a gente sabe que esse número passa de 600, e desses 600 identificados, nós sabemos cada pessoa que trabalhou na equipe, nós estamos indexando os créditos finais por uma questão de registro histórico, mas por uma questão de dimensão econômica, de saber o que significa essa cadeia produtiva, quantos empregos geram cada filme, quantos empregos são gerados por ano na cadeia audiovisual, e isso é muito significativo. O Rio Grande do Sul tem uma expressiva quantia de pessoas que vivem e sobrevivem da produção audiovisual, que tem como primeira fonte de renda a produção audiovisual. O Jefferson falou das questões que tocam as políticas afirmativas, e eu também acho que isso foi algo que o Instituto em 33 anos não tinha feito nenhuma ação afirmativa, e em 2019 também nós criamos, lançamos o projeto, nós criamos primeiro um conselho de ações afirmativas, trazendo integrantes da OAB e de outras entidades, e a partir desse conselho nós desenvolvemos algumas ações. Uma delas foi o próprio laboratório de Long Lopes, o entendimento de que simbolicamente era necessário que o primeiro espaço de formação fosse dedicado a um cineasta negro do Rio Grande do Sul. E o Festival Cinema Negro em Ação, que chega à sua segunda edição esse ano, mas que começou o projeto em 2019, com o processo de captação de recursos e de montagem do projeto, e é o primeiro festival afirmativo realizado por um Estado, por uma unidade federativa do Brasil. Lembrando que o próprio Brasil não fez, mas o Estado do Rio Grande do Sul está fazendo. E esse ano com uma questão estrutural da gente perceber que a gente tem que fazer e que todas as pessoas que compõem a equipe nas cabeças, na engrenagem do festival têm que ser pessoas negras. na primeira edição a gente tinha 50% da equipe eram de pessoas negras, nessa segunda edição 90% da equipe é de pessoas negras. A gente também tem feito uma procura e uma aproximação com os povos indígenas e com a produção simbólica das comunidades indígenas do Rio Grande do Sul. Desde 2000, dos anos 2000, 2007, essa produção é muito viva e precisa ser reconhecida, legitimada. também dentro das questões afirmativas, nós criamos o IECINE, criou o concurso Intransferível, um concurso de imagens para pessoas trans, uma proposta de partindo da ideia de que a fotografia é a matriz do audiovisual. Vocês vão ver no próximo mês vão estar com uma oficina de fotografia de pinhole, porque eu acredito nisso e também pensando na questão de história da arte, a gente precisa olhar para a visualidade artística do Rio Grande do Sul. O cinema nasceu há 100 anos, mas a gente tem produção simbólica há milênios, e os povos guaranis vão nos mostrar isso. Então, a gente precisa olhar e conhecer a história da arte desse Estado para ficar mais, nos apropriarmos daquilo que é nosso. Quando se fala, então, se falou do Forcine, eu reforço da questão da palmetização audiovisual, que nós criamos um programa educativo para o IECINE. Dentro desse programa, nós temos o projeto Revelando o Rio Grande, com 50 oficinas que tivemos a primeira no primeiro semestre e agora 49 que vão começar no mês que vem e se estendem até o final de 2022, com várias áreas do saber, mostrando também o quão complexo é a cadeia audiovisual, e as possibilidades são múltiplas de pensar a alfabetização e o caminhar educativo, pensando também que existem diferenças entre oficinas, cursos, isso é um entendimento que a gente está tendo, o que significa cargo horário, o que significa uma pessoa ter passado por 30 horas, o que significa ter passado por 60 horas, por 90 horas, o território do Rio Grande do Sul são 497 municípios, então como é que a gente consegue fazer em que, pelo menos, nessas 50 oficinas, a gente tenha um aluno de cada um desses 497, esse é um desafio que a gente tem pela frente, a gente tem buscado também pensar em tudo aquilo que a Ancine está deixando de fazer e que a gente pode tentar fazer, então a gente está lançando um edital ainda esse ano de internacionalização com fluxo contínuo, a ideia é que seja assim para a participação de festivais e mercados, que era algo que fazia diferença na trajetória dos filmes e que deixou de acontecer, nós estamos trabalhando na ideia de resgate a todas as lacunas, por exemplo, aquele edital que foi feito com a TVE e que até hoje não foi saudado as cinco produções que estão aí na gaveta esperando para serem lançadas porque simplesmente se rompeu o contrato e o Rio Grande do Sul está consciente dessa situação e é vontade do IECINE licenciar essas produções, a gente está trabalhando para conseguir fazer isso, para tirar da gaveta essas cinco obras seriadas que estão congeladas por uma questão de descontinuidade das políticas públicas e acredito que até o final desse ano a gente consegue destravar essa situação. A gente está aqui no Festival de Gramado e eu aproveito para falar porque estamos aqui com várias lideranças pensando a perspectiva de futuro e eu acho muito importante que o festival esteja acontecendo apesar de tudo e juntos eu convido todos a pensarmos a edição 50 a uma abertura uma aproximação da Gramado Tour com o governo do estado e a gente quer aproveitar esse momento para fazer uma aproximação maior com as entidades então que as entidades aqui presentes possam ajudar a pensar a maior janela de visibilidade que nós temos que é o Festival de Gramado e a importância dele e fortalecer as entidades eu acho que é o momento nesse momento de desmonte a gente precisa lembrar que se a Ensine existe se o próprio IECINE existe é porque antes vieram as entidades porque antes veio a PTC porque graças a PTC a gente teve o SEAB porque graças a essa organização as conquistas elas não retrocederam e elas sempre avançam então é momento de sim olhar para essas entidades dizer que elas são muito importantes e que sem elas nós não estaríamos aqui e aí me encaminhando eu acho que vocês esperam que eu talvez traga alguma perspectiva de futuro positiva e eu vejo o futuro do audiovisual nesse território com muito com muito otimismo sinceramente eu acho que esse esse saque que está acontecendo essa esse descaso com a cultura brasileira faz com que a gente tenha que assumir compromissos então são situações que que surgem e que a gente tem que aprender e tentar fazer desse momento um momento de ponta e partida de surgir de criar novas oportunidades e aí nesse nesse cenário que a gente anuncia que estamos trabalhando na escrita e em breve isso será trazido para a discussão da sociedade e dos realizadores em uma legislação nova para o audiovisual neste território uma legislação que assegure garantias para o audiovisual gaúcho uma legislação que possa pensar a cadeia setorial que possa olhar para essa cadeia e ver quem são aqueles que estão lucrando mais com a produção simbólica e encontrar maneiras de que eles possam fomentar essa cadeia então dentro de uma legislação estadual uma linha de fomento setorial essa é a novidade daquilo que a gente tem tentado entregar para a população e para os realizadores do Rio Grande do Sul então isso eu espero que até outubro essa lei possa estar em debate na Assembleia Legislativa e claro antes passando pelo colegiado passando pela discussão e pela avaliação e pela contribuição pela contribuição das entidades e que a gente consiga dentro de um sistema que já existe que é o sistema pró-cultura ter uma garantia de porcentagem anual de aplicação no audiovisual e uma espécie de chamada pública ou algo que possa garantir anualmente que esses recursos que são necessários para a produção aconteçam o último grande edital aconteceu em 2019 nós em 2020 fizemos um edital simbólico que foi o Entre Fronteiras e em 2021 aconteceram os editais da Lei Aldir Blanc ontem nós tivemos um longa aqui em Gramado que foi o Cavalo de Santo que é resultado da Lei Aldir Blanc então mesmo com o audiovisual tradicional não tendo tido nenhum edital específico no ano passado a produção aconteceu graças à Lei Aldir Blanc mas eu posso afirmar aqui para vocês que o próximo edital que sairá nos próximos seis meses pensando que a gente está então no segundo semestre mas nos próximos seis meses ou seja cruzando ali a virada do ano será maior do que o edital de 2019 é isso que eu posso dizer será maior em termos de montante de recursos ele será maior do que o edital de 2019 porque a gente precisa de um grande edital para retomar a atividade no Rio Grande do Sul e é para isso que a gente tem trabalhado e o governador Eduardo Leites tem muita simpatia pelo setor audiovisual digo isso porque as vezes que a gente levou demandas e pedidos de orçamento esses orçamentos foram atendidos nós fizemos uma proposta por exemplo de premiar os longas gaúchos em Gramado esse ano e no ano que vem nós já temos a dotação orçamentária Gramado Tour já recebeu o recurso para a premiação deste ano e vai ser a premiação mais expressiva de todas as categorias lembrando que a amostra nacional tem um prêmio de 25 mil reais e é esse o prêmio e a amostra gaúcha totaliza 100 mil reais em prêmios então nós vamos fazer o maior investimento na história do audiovisual gaúcho e vocês serão testemunhas disso e nós vamos viver para ver isso acontecer muito obrigado Zeca obrigado então pela sua participação encerrando a fala dos presentes aqui na mesa acredito que a proposição dessa mesa das lideranças abre esse espaço para o lado bom da política esse espaço de diálogo esse espaço de escuta esse espaço de construção coletiva e aqui eu destaco e valorizo agradeço a contribuição que cada um de vocês individualmente dá ao audiovisual do Rio Grande do Sul e do Brasil bem como as associações coletivos entidades que estão aqui representadas acho que a gente precisa também agradecer o Festival de Cinema de Gramado por abrir sempre esse espaço para discussão do que interessa em termos de contexto político no audiovisual de cada ano de cada edição deste trabalho lembrando que a programação do Gramado Filme Marketing segue ainda dentro da semana do Festival de Cinema de Gramado Gisele pessoal acho que são considerações extremamente importantes que todos vocês trouxeram acho que não não existe sem memória a gente perde a história sem cultura a gente perde a dignidade e sem diversidade a gente perde a verdade tem que mexer tem que olhar tem que acordar não é possível eu fico muito feliz com as possibilidades que o Essine aponta eu fico extremamente feliz porque todos nós aqui e fora daqui sabendo da audiência que temos temos consciência desse momento e da nossa responsabilidade então acho que vem por aí muito trabalho como sempre veio para o setor audiovisual e nunca nos meteu medo a resiliência está dando resultado porque está nos oferecendo um espaço de pensamento e de ação mais profunda no sentido de também olhar para o Brasil profundo para o Rio Grande do Sul profundo para esta dinâmica que está distante da nossa ação de realizar o audiovisual eu agradeço muito a todos vocês obrigado especialmente pela participação neste painel eu gostaria de convidar todos para estar conosco na próxima quarta-feira das 15 horas às 18h30 e lembrar todos que nós temos a partir das 22 horas de hoje a quarta mostra de filmes universitários na TVEA e pelos canais da TVEA na internet essa mostra esse ano tem um prêmio Tecna no valor de 4 mil reais que é estabelecido ao melhor filme por votação interativa através do site a votação abre hoje a partir da exibição e encerra na quarta-feira dia 18 e no final de semana junto com a premiação do festival de gramado nós teremos a regulação do nosso premiado filme até amanhã não até mais tarde na TVEA e até quarta-feira aqui no festival muito obrigada obrigada tchau gramado filme market as conexões ministério do turismo e secretaria de estado da cultura do rio grande do sul apresentam e aí e aí e aí e aí e aí o quadragésimo nono festival de cinema de gramado lei de incentivo à cultura patrocínio Estela Artoá e Golden Propriedades de Lazer copatrocínio Vero a maquininha do Banrisul exibidor oficial Canal Brasil exibidor regional TVE companhia aérea oficial Azul Linhas Aéreas receptivo oficial gramado receptivo apoio da magrinha miolo O2 Pós Azul Viagens Adil Net Lagueto Hotel Stemac Grupos Geradores Tecna Planalto e Caracol Chocolates Naimuv apoio institucional Museu do Festival de Cinema de Gramado Ciave RS Assis APTC ABDRS Fundacine Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul Agente Cultural AM Produções Promoção Prefeitura de Gramado Financiamento IESIM Procultura RS Secretaria de Estado da Cultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Realização Gramado Tour Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Pátria Amada Brasil Pátria Amada Brasil Legenda por Sônia Ruberti